Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal e hoje é o seguinte Hoje eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês que eu mesmo tô muito curioso pra ver É o seguinte, eu tô aqui com algumas coordenadas de lugares que são muito bizarros e são capturados pelo Google Maps Coisas que a gente consegue ver no Google Maps de cima e que assim, não tem muita explicação, tá? É coisa que tá na natureza, a gente não sabe se foi gerado naturalmente, se foi algum ser alienígena que chegou na Terra e criou isso A gente não sabe, a gente vai saber só, sei lá, quando a gente tiver alguém pra perguntar e alguém souber a resposta, né? Obviamente Mas enfim, mano, são coisas bizarras, são lugares bizarros que você aí de casa também, se quiser entrar no Google Maps e entrar na mesma coordenada Vai conseguir ver a mesma coisa, tá? Isso é público, tá? E pra todo mundo Então assim, antes da gente chegar nesses locais, deixa muito like aí no vídeo Porque deixando muito like eu vou ver o que vocês gostaram e posso trazer a parte 2 Inclusive, dessa vez, a gente vai em alguns lugares que dá pra ver de cima, tá ligado? Então assim, na parte 2 eu posso trazer lugares que às vezes a gente consegue ver fotos bizarras também nesses lugares Então deixa muito like que eu trago a parte 2 aqui pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante E que eu também curto bastante... Mano, esse é um tipo de vídeo que eu gosto muito de fazer Porque é vídeo meio assustador, mas é coisa real, tá ligado? É coisa de verdade, é coisa que a gente consegue ver Qualquer um consegue ver em casa, tá? Então esse tipo de vídeo eu gosto de fazer, mano, são mistérios, tá? Vamos começar esse negócio então Eu já tô aqui aberto agora pro meu Google Earth, né? Que é o que eu vou usar aqui agora pra gente achar esses lugares E é o seguinte, mano Eu tenho aqui do meu lado algumas coordenadas anotadas que eu já deixei pronta aqui Pra mostrar pra vocês, tá? Quem achou essas coordenadas foi a produção Então eu ainda não vi Eles me falaram que são coisas que tem no mapa E assim, eu já vi alguns na minha vida mesmo De vez em quando eu vejo algumas pessoas postando sobre alguns lugares Mas eu não sei se a produção pegou os lugares que eu já conheço Mas eu sei que tem muita coordenada, mano Então tem muita coisa da hora aqui pra gente ver Vamos começar por essa aqui, ó Essa aqui que é a primeira Bora lá! Ó, tá levando a gente Pelo visto não é ali no continente América do Sul Que continente é esse? Parece a Oceania Tá chegando perto e chegou Que isso? Mentira, mano! É o que eu tô pensando? Isso é um navio naufragado? Mano, olha que bizarro Isso aqui é água, não é? É nitidamente uma água, deixa eu ver É, ó, parece uma lagoa, um rio, tá vendo? Passa por aqui, inclusive aqui a água parece ser bem suja Que negócio bizarro que é esse, véi? Tem um barco, uma espécie de navio Pelo visto já tá aqui há muito tempo abandonado Não afundou Ou então não sei se esse lago não tem profundidade suficiente Pra afundar esse navio completamente Mas olha isso, ficou uma parte dele aqui pra fora, ó E cresceu o mato Olha que da hora, véi É, é meio assustador, né? Porque assim, querendo ou não é um navio naufragado, mano Imagina, tipo assim, de noite pegar, nadar daqui até aqui, ó E começar a ver, sei lá, véi Algumas coisas aí de antigamente Sei lá, sei lá Eu não faria não, mano Vocês teriam coragem? Na moral, eu não teria coragem Vamos pro próximo coordenado aqui Que eu tô curioso agora pra ver quais são as próximas coisas, mano Bora lá A próxima coordenada, pelo visto Parece ser na América do Norte, hein? Parece Estados Unidos ali, América do Norte Que isso? Deixa eu só ver onde a gente tá Tá marcado aqui com o alfinete Então, vamos ver certinho onde a gente tá É, pelo visto a gente tá na América do Norte Olha só, o Brasil tá bem aqui E aqui é a América do Norte, ó Estados Unidos O Alasca, que também faz parte dos Estados Unidos E aqui tá nosso alfinete, ó Caraca, mano Escondidão no meio do nada, ó Não tem nem cidade aqui perto, tá vendo? Isso aqui é uma cidade? Não, isso aqui é um gelo, mano Pra vocês terem uma ideia Então assim, a gente tá no meio do nada Olha esse formato, véi É só eu perceber? Vocês tão percebendo um formato aqui? Uma pessoa, tá ligado? Com umas penas aqui em cima Uma espécie de cocarta, tá vendo? Olha isso, mano Dá pra ver nitidamente o formato aqui, véi Deixa eu ver mais de cima Vocês tão conseguindo ver? Tem os outros formatos também que eu já vi na Terra Que tem formato de um homem deitado Tem algumas coisas assim, tá ligado? Vamos pro próximo, então Estamos agora viajando para o próximo local E pelo visto ainda é nos Estados Unidos, né? Não atravessamos o oceano Que isso? Não, isso não é possível Mano, que isso, velho? Olha isso Não, isso aqui foi feito por um ser humano Não é possível Isso aqui é um alvo, mano É um alvo que foi feito na Terra Mano, e se foi? Não, na moral Agora eu vou falar sério E se foi tipo os alienígenas Mirando pra ver aonde eles iam tacar alguma coisa, mano? Olha só É nos Estados Unidos também, tá vendo? Só que é no meio dessa área aqui Que é meio estranha, tá vendo? E aí lá no meiozinho Tipo assim Eu acho que não foi ser humano Porque Por que que o ser humano Ele ia sair de uma cidade Tipo aqui, por exemplo Ia viajar até no meio desse nada Pra fazer um alvo Esse alvo Pra que que o ser humano ia fazer? Mano, vai no seu Google Maps E coloca essa coordenada aqui, ó Escreve esse mesmo código que tá aqui, ó Que isso é uma coordenada Que vai levar vocês pra cá E aí vocês vão conseguir ver O que eu tô vendo, mano É um alvo gigante Eu, sinceramente, não tô entendendo mais nada, velho Enfim Bora pro próximo Bora lá Ó Tamo saindo agora dos Estados Unidos pelo visto Tamo saindo Viemos pra América do Sul América do Sul pertinho da gente Tá, o que que é isso? O que é isso, mano? Tá, deixa eu ver onde que a gente tá primeiro Pelo visto estamos na América do Sul mesmo, rapaziada Olha só Temos aqui o Brasil Inclusive Minas Gerais é aqui Belo Horizonte, provavelmente É aqui mesmo Olha só Belo Horizonte, tá vendo? Enfim E o negócio tá bem pertinho de mim, mano Se eu pegar o carro e viajar Eu chego aqui Que é onde a gente viu, ó Mas eu não entendi por que a produção coloca esse lugar Porque é o que? É esse negócio aqui? Isso aqui pra mim não tá parecendo nada, mano Tipo assim Tem que dar mais um, será? Eita Olha isso, rapaziada Não, peraí Eu tô vendo direito Olha a impressão minha Vocês tão percebendo isso aqui? É um boneco, mano Sabe? Parece aquelas pinturas rupestres Sabe quando o pessoal de antigamente Muitos anos atrás, assim O pessoal pré-histórico Quando não tinha inventado nem luz ainda Eles desenhavam nas cavernas Pintura rupestre Não sei se você já aprendeu aí na escola de vocês Isso é bizarro, velho Isso é bizarro porque, tipo assim Como que essa galera Ia fazer uma pintura rupestre Gigantesca desse jeito Numa montanha? Pra mim tá parecendo um gato E isso não faz sentido ser coisa de hoje em dia Porque Por que uma pessoa ia pegar o meio do nada Numa caverna Numa montanha Se bem que isso aqui parece uma estrada, né? Olha isso Por que a estrada faz isso, mano? Caraca, tem Olha isso Tem uns negócios bizarros, olha Vocês tão vendo uns desenhos feitos aqui? Mano, isso não é coisa de ser humano, velho Isso definitivamente não é coisa de ser humano, mano Olha isso Um círculo perfeito Olha isso Umas marcações na terra Mano, isso não é coisa de ser humano, velho Caraca, mano Sério Eu tô arrepiando Velho, não tem explicação Se alguém tiver alguma explicação Pra esse tipo de coisa aqui, mano Me comenta aí nos comentários Sério Comenta aí, por favor Vamos pro próximo O próximo pelo visto Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa, é na Oceania? Não É na Ásia Eita É na África Mano, o que que é isso? Parece um negócio que entrou no meio da areia Vocês tão conseguindo ver também o que eu tô vendo? Não parece um negócio que meio que entrou no meio da areia? Ó, vamos tirar o zoom Pra gente conseguir ver de cima Pra ver exatamente onde é É na África E eu acho que aqui é perto do deserto do Saara, não é? Eu não sei se isso tudo é o deserto do Saara Ou se o deserto do Saara é alguma parte daqui É nitidamente um deserto, olha Não tem nada Nada É areia Areia pura E aí tipo assim Quando você vai dando zoom Você não vê assim de cara Porque o deserto é bem grande, pra falar a verdade Isso aqui eu acho que são as dunas, tá vendo? E aí quando você vai chegando bem perto Bem perto Bem perto Bem perto a gente consegue ver essa marcação Mas olha que estranho Parece um disco que entrou dentro de umas dunas de areia Só que esse disco ao mesmo tempo tem um avião no meio Mano, será que aqui é uma passagem secreta Pra um negócio de aviação que tem embaixo da terra? Véi, tem tanta coisa Tanta pergunta que eu queria fazer, mano Pra alguém que soubesse a resposta sobre isso E olha isso Parece que aqui, ó Tem continuação Ou seja, tem mais coisa aqui embaixo, tá ligado? E algumas coisas tão saindo pra fora Olha isso aqui Isso aqui pode ser a ponta de um poste Alguma coisa assim Tem muita coisa saindo pra fora aqui, mano Deixa eu ver Deixa aí nos comentários o que vocês acham que é isso, mano Enfim, bora pro próximo, então Agora nós ainda estamos na África Ainda estamos na África E... Oxi! Não, isso aqui é feito por humanos Olha aqui Isso aqui é nitidamente uma avenida, mano É uma estrada, tá vendo? Essa marcação aqui eu acho que foi feita por humanos Mano, faz sentido também, né, véi? Como que eles iam fazer? Será que foi, tipo, com algumas explosõezinhas? Tipo assim, foi fazendo umas crateras na terra? Olha isso! É nitidamente uma cratera, tá ligado? Que da hora, mano! Não, se não foi feito por humanos, de verdade Então jogaram várias coisas em formato de espiral assim, ó Parece tipo a Via Láctea, tá ligado? Mano, que bizarro, véi Bora pro próximo Tá, dessa vez estamos saindo da África Estamos indo para a América do Norte de novo E chegamos em um local Ah, tá! Esse lugar aqui eu entendi Mano, esse lugar, pra vocês terem uma ideia Eu até fiz um vídeo pro aplicativo vizinho Falando sobre esse lugar, mano Mostrando lá no meu TikTok Pra quem não me segue no TikTok É esse aí que tá aparecendo na tela pra vocês, mano Eu fiz um vídeo lá no TikTok mostrando esse lugar de perto, mano Olha que bizarro Esse aqui já é diferente A gente não só vê de cima A gente vai entrar dentro do lugar, tá? Inclusive, se vocês quiserem Eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo Se vocês deixarem muito like Que é só mostrando locais Onde a gente consegue entrar e ver fotos Quer ver? Olha só esse lugar A gente vai conseguir ver fotos de lá de dentro, ó Aqui já é bizarro, né? Tem uma espiral, uns carros aqui Mas olha que bizarro quando a gente entra pra ver as fotos Olha, olha, olha isso Olha que negócio bizarro Isso aqui é o que a gente tava vendo Tem pessoas aqui E basicamente tem isso Esse tipo de coisa Vocês tão percebendo o que é isso ali no fundo? São fantasmas Aí a pergunta é Só a gente tá vendo esses fantasmas aqui na tela? Ou essas pessoas também estavam vendo? Porque eles não estavam nem olhando pros fantasmas Nem tirando foto dos fantasmas Eles estavam olhando só pra isso aqui E tem fantasmas aqui E tem mais aqui também, ó Olha isso Fantasmas subindo numa bicicleta Mano, juro Que lugar bizarro Deixa aí nos comentários Se vocês querem que eu traga a parte 2 desse vídeo Trazendo só lugares bizarros Que a gente consegue encontrar fotos Igual essa aqui, tá? É só deixar muito like nesse vídeo Então não esquece de deixar o like nesse vídeo Pra gente ver mais, mano O vídeo foi esse Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Pra ele não ficar muito grande Mas se vocês quiserem a parte 2 Não esquece de deixar o like Que eu vou fazer, tá? E eu também quero ver Porque, sério Os lugares que a gente viu aqui Foram bem bizarros Enfim Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal também Se você não for inscrito, tá? Minhas redes sociais estão aparecendo aí embaixo pra vocês Tem meu Instagram Que é arroba Brenner E tem o meu TikTok Que é arroba Brenner Mariano Tá? Não deixe de me seguir lá Nos meus aplicativos vizinhos Porque eu posto muita coisa lá também E vou começar a postar cada vez mais Todo dia eu vou postar alguma coisa lá pra vocês Fechou? Então é isso, rapaziada Eu espero que vocês tenham curtido Muito obrigado pra todo mundo Que quer que assiste o vídeo até aqui Até o próximo vídeo E tchau